A gente tem a chave aqui agora de criar nossos próprios médicos, né? Eu tô sempre aqui. Fagou o meu banheiro. Vai ter de casa. Pediu meu zap. Pronto, corrente. Hoje é sexta. Mais grau no outubro. E agora, o nosso bem maravilhoso que é... Boa e barbosa! Você é perfeita. Você faz com que as mulheres tenham um pouquinho de detração, porque não conseguem chegar aos seus pés. Eu acho que os seus pais têm muita sorte de admirarem a pessoa certa. Nossa, é verdade. Mas você tem esses títulos de princesinha. E eu queria cantar uma música sobre isso, tá? Super top. Vamos lá. Olha só a princesinha como é. Ela é minha recatada e faz valer. Está sempre com o roxinho angelical. Delicada até quando pegar no pé. Um, dois, três, quatro e plié. A marina ensinando pra você. Rebolando bem lindinha até o chão. Mas cuidado onde você bota a mão. Não é? Não. Eu sou MC Barbosa e vou falando pra você. Sou menina, princesinha, mas posso ser M.C. Não sou prático, não sou mulher e decidir. Se vier, eu dou um banho e te mostro que já recebi. É trabalho gratamente. Não tem tanto de ninguém. Não tem tanto de ninguém. Não tem tanto de ninguém. Tudo que eu posso ter, meu. Você me deu. Se vier, eu dou um banco. Não tem tanto de ninguém. Tchau, tchau. 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 Tchau.